Olha a Goncharova aí, Tandy. Olha como ela encara. Grita na cara. Tá doendo ali, tá incomodando. Pegarai bloqueia o russo. Olha só. Inclusive a Goncharova comemorou na cara ali. Deu um grito ali na cara da Pegarai. Até que as brasileiras chamaram a atenção agora. Quando ele faz a Goncharova? Vadiou, mano. Se vire e celebre e comemore com o seu time. Não encare e não fique de frente pra rede. Tem contra-ataque da Rússia. Goncharova! Mas tem golpe! E a P encarou também! Encarada lá, encarada aqui. Goncharova! Comemorou de frente. Pegarai! Volto do Brasil! Olha a pelanina, depois... Vamos encarar! Manda, garai! Volto do Brasil! Pochê leva a buscou, batendo. Goncharova! Volto da Rússia! Gritou de novo, comemorando pra quadra brasileira. Ela está irritada por alguma jogadora brasileira, a Goncharova. E parece que o ataque delas, olha. Isso aí, ele está pedindo pra que essa bola seja da defesa. Olha o Mocharova aí, Kante. Olha como ele encara. Ele tá na cara. Mais uma última. O último, última, ali não. Ele está o Catão. Catão, galera. Ele está perfeito, viu? Vamos nessa! Fê, garai! Bloqueio russo! Jogaço, Fabi! Tem uma da garai. A bola fica meio telegrafada. A levantadora aqui é a mais baixinha, sai, ó. Goncharova chegou. Ah, Goncharova chega. Perfeito, Bloqueio Goncharova. E ela grita olhando, hein? A bola fica meio telegrafada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma